Você está no canal Resumo Biográfico, e essa é a série, quem foi? Rui Barbosa de Oliveira foi um polímata brasileiro, tendo se destacado principalmente como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador. Nascimento, 5 de novembro de 1849, Salvador, Bahia. Falecimento, 1º de março de 1923, Petrópolis, Rio de Janeiro. Cônjuge, Maria Augusta Viana Bandeira, de 1876 a 1923. Filhos, Alfredo Rui Barbosa, Maria Adélia Rui Barbosa. Formação, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 1870, Faculdade de Direito do Recife. Significados. Polímata, indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências, polígrafo, polímate. Filólogo, estudioso ou conhecedor de filologia, filologista. Por favor, se esse vídeo te ajudou de alguma forma curta e se inscreva para ajudar o canal. É grátis. Mais informações e referências na descrição do vídeo. Obrigado e tudo de bom.